É magnífico exaltar a surteleza de um grande pintor Unidos no peruque se agiganta com este tema sensacional De carvalcante é lembrar deste carnaval Vacinação, vacinação Sua obra é retratada nas cores da nossa fantasia Vacinação, vacinação Sua obra é retratada nas cores da nossa fantasia De carvalcante sua obra é genial É fascinante o esplendor do carnaval De carvalcante sua obra é genial É fascinante o esplendor do carnaval Do carnaval criando caricatura ou simplesmente pintura Foi te admirar Era tão sublime a sua arte E o mulato sabia dominar Episódios, episódios populares O artista retratou É magnífico exaltar a surteleza de um grande pintor Unidos no peruque se agiganta com este carnaval Com este tema sensacional Que agrega o ventrante é lembrar deste carnaval Vacinação, vacinação, quanta alegria Sua ordem é passada, nas coisas das nossas fantasias Vacinação, vacinação, quanta alegria Sua ordem é passada, nas suas fantasias Vacinação, vacinação, quanta alegria